Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia que saiu na Isto É Banco Santander e Banco do Brasil tem as piores ouvidorias dos grandes bancos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a Isto É deu a nota, vamos a ela então O Banco do Brasil e o Santander possuem as piores ouvidorias entre as instituições financeiras de maior porte no país Indicou o ranking de qualidade de ouvidorias divulgado pelo Banco Central Em uma escala de 0 a 5, o índice do Banco do Brasil foi de 2,86 no primeiro trimestre de 2019 enquanto o Santander foi de 3,39 Quanto menor o índice, pior a ouvidoria O índice é formado a partir das reclamações registradas pelos cidadãos nos canais de atendimento do Banco Central São considerados aspectos como o prazo de resposta dos bancos as reclamações e a qualidade da resposta Além disso, o indicador leva em conta a iniciativa dos bancos em aderir a plataformas públicas de resolução de conflitos com o cliente Entre as instituições com mais de 4 milhões de clientes O Banco do Brasil apresentou o prazo médio de resposta de 9,4 dias úteis sendo que houve 28 reclamações sobre a qualidade de resposta e 6 reclamações sobre a própria ouvidoria No caso do Santander, foram 10,57 dias úteis para a resposta e 12 reclamações contra a qualidade de resposta Não houve reclamações contra a ouvidoria A terceira pior ouvidoria, conforme o ranking é a Caixa Econômica Federal com índice de 3,45 Na lista, com 11 instituições a Omni aparece com a melhor classificação para ouvidorias com índice de 5 Entre as instituições financeiras com menos de 4 milhões de clientes a pior ouvidoria é da Avista, S.A. Crédito Financeira e Investimento com índice de 1 Na sequência, aparece o Banco da Amazônia com 1,46 e Moldal com 1,79 A íntegra do ranking está disponível no bancocentral.gov.br Estabilidade Financeira Eu vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo Vocês viram aí a campeã com menos de 4 milhões de clientes A Avista, que é a financeira que controla o Pag Com certeza o Pag fez com que a Avista tivesse essa pior avaliação aí Porque o Pag não para de te ouvir reclamações contra esta instituição Então tá aí para vocês verem Na íntegra, eu vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo para vocês acompanharem caso a caso Tá aí então a nota para isto é E eu trouxe para vocês no canal Para vocês saberem quais são as piores instituições financeiras de ouvidoria No caso aí, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa lideram entre as piores ouvidorias E em sequência, abaixo de 4 milhões Tem aí a Avista, que está junto com o Pag E que com certeza o Pag foi o que levou à vista realmente para essa classificação Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então João Lucas Vieira Costa Um grande abraço meu amigo Richard Paiva, um grande abraço Elizabeth Ferreira, um grande abraço Joel de Oliveira, um abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fique com Deus